Leonardo testou positivo para a covid-19 no dia 31 de maio. Os sintomas foram leves e logo ele se recuperou. Mas em agosto ele começou a sentir sintomas fortes da doença mais uma vez. E para a surpresa dele, o teste deu positivo de novo. Cheguei a estar com 25% do meu pulmão comprometido. E aí surgiu a dúvida, é ou não é covid pela segunda vez? A médica que me acompanhou tem uma seguinte tese, de que o primeiro PCR possa ter sido um falso positivo. A segunda opção de que realmente eu tive um recontágio, tinha contraído novamente o vírus. Ou a terceira de que o vírus é o mesmo. Ele estava apenas latente no meu organismo e reativou. Em Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde investiga 16 casos de possível reinfecção pela covid-19. São pacientes como o Leonardo que tiveram a doença, se curaram e mais de um mês depois voltaram a ter sintomas e testaram positivo novamente. No Brasil, mais de 60 casos suspeitos de reinfecção por covid-19 estão sendo investigados. A Universidade de São Paulo confirmou o primeiro caso de reinfecção em um paciente da cidade de Ribeirão Preto. No intervalo de 38 dias, ele apresentou dois resultados positivos para a doença em testes de RT-PCR. A infectologista explica que casos de reinfecção têm sido registrados mundo afora. E para confirmá-los, é preciso estudar a sequência genética da infecção. A sequência genética da primeira infecção deve ser comparada à sequência genética dessa suposta segunda infecção que está sendo investigada, para que então se chegue a uma definição real de reinfecção. Especialistas apontam diferentes explicações para os resultados positivos em um intervalo de tempo maior do que 30 dias. Na primeira hipótese, o paciente poderia estar com uma carga viral baixa e, portanto, indetectável por certo tempo. E nesse caso, não seria uma nova infecção, mas ainda a mesma doença. A segunda possibilidade é de realmente uma segunda infecção pelo coronavírus. A maioria dos estudos tem mostrado que as pessoas que tiveram a covid-19 desenvolvem anticorpos contra o coronavírus. Agora, se esse nível de proteção é realmente eficaz, se é duradouro, se é permanente, a ciência ainda não sabe explicar. O consenso entre médicos e pesquisadores é que mesmo quem já teve covid deve continuar mantendo os cuidados com o distanciamento, uso de máscara e higiene das mãos. Todo cuidado é pouco, porque a reinfecção pode ser, sim, uma realidade. Esperamos que, se houver, sejam casos raros e isolados. É o que parece, por enquanto.